Tire suas mãos de mim Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Esperemos entre monstros Na nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez os negros da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução É que esse nosso egoísmo Nostrou o nosso coração Será que é só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que não vamos conseguir vencer Brincar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Temos erros a mais Eu e você Boa noite Valeu